Vamos ver aí, ó. Vinícius Figueiredo. Para os mais íntimos, também conhecido como Bini, Vinão, Girafinha. Ou também como Linguição. E essa foi minha culpa, Vinão. Foi mal. Escapou. E mais tarde também como Tubarão Linguiça pela live do Gal, devido aos vários highlights que você fez ali, principalmente na Banana da Inferno. Mas, ó, enquanto eles nomearam esse lugar, cara, ainda não tinha o Tubarão Linguiça, cara. Como a gente demorou para deixar aquela banana daquele jeito, hein? Quando eu penso em você, Vinão, eu lembro desde o comecinho, quando eu te escolhi para embarcar nesse projeto comigo. Lembro do nosso começo em Uberlândia e dos milhares de hambúrgueres que a gente comou. Come, minha girafinha. Come para você ficar fortinho. E lembro também daquelas análises intermináveis na varanda do apartamento. Essa eu tenho certeza que você lembra. Lembro também da nossa chegada nos Estados Unidos, onde a gente trabalhou muito, 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 muito para dar os primeiros passos ao Tier 1 do CS Mundial. Também lembro lá nos Estados Unidos da nossa parceria de ir na academia, você no crossfit, cinema, da gente se divertindo junto. Enfim, esses momentos estão gravados na minha memória, eu sei que estão gravados na sua também. Você cresceu junto com a FURIA e nos ajudou a estar onde estamos hoje. Sem você, nada disso seria possível. E você sabe. Já disse e repito, você é o cara mais profissional com quem eu já trabalhei nesse meio. Você é responsável, dedicado, determinado e extremamente focado. Infelizmente, depois de mais de 4 anos, nossos caminhos profissionais vão ser diferentes pela primeira vez. Mas isso é um até breve. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Estarei torcendo muito pelo seu sucesso, Vinão. Te amo. Cara, aí uma carta aberta do professor Guerri, né? Na verdade, eu acho que é a proposta aí bem interessante, né? Porque rolou muito mais, mostrou muito mais da relação ali, né? Do que do Guerri e tal. É interessante, velho. O Guerri, ele é, ele é, eu acho que dentro do, com todo respeito, né? A todos os outros treinadores, eu acredito que o Guerri é o que a gente tem de mais próximo ao futuro de um treinador de esporte eletrônico, certo? Que é um negócio que eu falo pra vocês, velho. Eu acredito que o Guerri é um dos poucos, realmente, que tem um certo controle do time.